O laço do enfeite contra a tua vida, o laço do passarinheiro contra a tua história, o Senhor quebrou, partiu-se. Aquele grande laço que prenderam a tua história, que prenderam a tua vida para você ser infeliz, Deus me trouxe aqui para te dizer tão somente que Ele ainda permanece de pé e é livramento na vida de alguém. Deus vai dar um livramento a um rebelde que não tem te escutado, Deus vai arrancar alguém do laço da morte que já está preparado. Prepare, o Senhor manda te dizer descansa a tua alma, sossega teu coração, porque neste comando há um grande livramento de Deus para a vida de alguém. Alguém vai enxergar como Deus vai dar esse livramento, alguém vai enxergar como Deus vai livrar, porque o Senhor está dizendo, por tua causa filha, por tua causa filho que te amo, eu livrarei alguém do laço da morte. Agradeça como Deus fizer.